Então, Bruno, o que você mais gosta de brincar? Pega-pega. Pega-pega. E assistir na televisão? Angélica. Ah, Angélica? Você não prefere a Xuxa? Não, fala a verdade. Não. Não? Jura que é Angélica? Por que você gosta tanto de Angélica? Ah, porque eu quero o programa dela. Você quer ir no programa dela? É, ele tá de olho na Coca-Cola, deixa eu servi-lo aqui. Por que você quer ir no programa da Angélica? Ah, porque eu gosto dela. É? Vai, claro que vai ter. Hoje ela faltou, ela teve problemas na casa dela que hoje não pode vir. Agora, eu posso mostrar pra você o SBT. Você quer conhecer o SBT? Quero. A Angélica pode ficar pra outro dia? Não tem problema? Não. Outro dia não tem problema? Você não vai ficar triste? Não. Como é que é? O que ele tem da Angélica? Ele tem fotos, assiste o programa diariamente, não perde por nada. É. Sabe as coreografias, sabe todas as letras das músicas do cor. Agora eu tô ferido pela flecha de cupim. Olha o futebol. Ah, já cansei. Bem, é, ó, você tá ouvindo esse barulho aqui, ó? Tô. Agora vai ser a gravação do programa do Serginho Grosman. Esse é o camarinho dela. Aqui que ela faz a maquiagem, que ela se prepara, veste a roupa. Aqui, ó, já ganhou até um... Dá uma foto da Angélica. Legal, né? Vamos dar uma olhada no camarinho. Quer olhar o camarinho? Tem coisa de legado. Pode entrar. Oi. Alô. Alô. Vai lá, vai te pegar? Vai. Vai? Será que tá Angélica? Tá ali? É, vai te pegar ali. Quem será? Adivinha, põe a mão, põe a mão no cabelo. Vamos ver se tá te vendo. Angélica. Oi. Eu pareço a coisa dela de um... Aniversário dele, Angélica. Aniversário, parabéns. Vê comemorar aqui no programa? É, dá um beijo. Era o sonho dele que ele escreveu, tô aqui agora, já não sabia mais o que fazer. E no dia do aniversário dele, Angélica dá o seu presente, que é o maior sonho da vida. Agora você vai fazer aniversário hoje aqui, sabe cantar alguma música pra cantar? Você vai cantar lá no palco comigo? Sim. Sabe? Sim. Vai cantar lá? Vou. Vai brincar também? Vou. Você tem coragem de ir pro palco com Angélica? Você não vai tremer na hora, não? Tá preparado? Tô. E que música você vai cantar no palco com Angélica? Ponto forte, né? Ponto forte? Mas você sabe essa música toda? É? É. Vamos treinar um pouquinho? Vamos. Vamos. Como é que começa, amor? Vamos ver se você sabe mesmo como é que se engana. Eu desliguei o meu coração, descobri meu pulso forte a paixão. Ih, que lindo. Mas depois é que você não tá mais lá. Peraí, deixa eu pegar uma coisa. Bem, Angélica, ela tá se preparando, hein? Aí, rapaz, parabéns pelo presentão de aniversário, tá? E vai ganhar um presente. Então, isso aqui você já conhece, né? Sim. É, tá preguiça. Ah, e o disco que ele tanto queria. Olha o disco. Você não tem disco? Não. Não? Então, toma isso pra você. Aí você vai aprender as outras músicas também. Tá. Tá bom? Então, agora, Angélica, você vai entrar daqui a pouquinho, né? Isso. A gente vai lá gravar daqui a pouquinho. A gente pode ficar com ele lá entre as outras crianças? Ele pode ir com os outros lá? Claro. Então, vai. Eu vou pedir pra... Ô, mãe, segura os presentinhos dele aqui, porque agora a mãe vai segurar os presentinhos. Chegou a Angélica, pra alegria da criançada. E o presente não é só pro Bruno, não. A gente também gosta de ver a Angélica de pertinho. Olha que bonita. E o Bruno tá feliz. E vai ter mais surpresa pro Bruno. Daqui a pouquinho, a Angélica vai fazer... Olha lá. Imagina, hein? Aniversário dele dançando com a Angélica. O que é mais que ele queria? Ele entrou rapidinho na brincadeira, ó. Tá totalmente à vontade. Tá feliz, tá feliz. Tá feliz, tá feliz. E aí, ó. No encerramento do programa, momento especial pro Bruno. A Angélica e todos os convidados aqui do programa da Casa da Angélica, numa homenagem ao Bruno. Que dia pro garoto, hein? A Angélica, quantas crianças não tem o sonho do Bruno de estar com a Angélica, que é muito querida. Mas hoje é o aniversário dele, e ele que lutou bastante pra conseguir esse momento. O que acontece? Tá aí, ó. Todo aniversariante tem um voo. Ó, voo, voo. E ele vai voar. Aniversariante. Ô, é aí, foi um pouquinho mais voo, parabéns, tá, Bruno? Valeu, um beijo. E a gente fica feliz de acompanhar esse momento do Bruno. Com apoio de Joel Ricardo e imagens de Orlando Coelho e Zelson de Souza, aqui, agora. E a gente fica feliz de acompanhar esse momento do Bruno.